Eu espero que nós consigamos, nesse esforço concentrado, o número de assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito que, devido ao ocorrido na Copa, eu considero fundamental para o esporte nacional, que é a comissão parlamentar de inquérito para investigar a Confederação Brasileira de Futebol e as Federações Estaduais de Futebol. A responsabilidade do que ocorre hoje com o futebol nacional é devido à forma como está sendo conduzida a Confederação Brasileira de Futebol e as Federações Estaduais de Futebol. O futebol brasileiro se transformou, lamentavelmente, num valha-couto de criminosos. O futebol brasileiro tem sido dirigido por um valha-couto de criminosos e, por isso, é necessária uma reforma no futebol brasileiro. E essa reforma só pode ser feita através de uma investigação política, que só pode ocorrer através do Congresso Nacional. Agora, se a CPI seria para ela acontecer ainda esse ano, porque esse ano é um ano de eleição, né? O Senado está funcionando com dois terços dos seus representantes. Então, é perfeitamente possível que o Senado faça uma investigação agora, de imediato. Eu não sei se caberia uma investigação e se nós deveríamos dispersar nossas energias, o nosso tempo, gastar o nosso tempo e energia com isso. Agora, acho, por outro lado, que um dos grandes legados que a Copa do Mundo nos deixa é esse aprendizado. É fazer uma autoavaliação e uma avaliação dos outros. A avaliação, como é que a Alemanha chegou tão sólida sem ter o melhor jogador do mundo, né? Numa Copa do Mundo. Eu acho que nós estamos perdendo tempo. Por que a gente nunca avaliou com profundidade o que aconteceu em Cuba? Por que Cuba, até hoje, apesar de ser uma ilha tão pequena, é uma gota, é menor do que qualquer Estado brasileiro e está sempre na nossa frente, na tabela das medalhas olímpicas, não é? Por quê? Então, eu acho que esse é um legado que fica. E eu tenho certeza que esse assunto não vai morrer, porque acabou o Copa do Mundo, já nos estamos preparando para as Olimpíadas. E que agora eu tenho certeza, o assunto está na mesa e nós vamos tratá-lo até que fim. E eu falo por mim mesmo, que nunca priorizei o assunto do esporte, mas depois de viver um mês, viver mesmo, né? Almoçar, tomar café e jantar, a gente passa a perceber que isso é importante também para o processo de desenvolvimento e qualidade de vida do nosso povo.